Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da Coluna do Fiori, hoje dia 1º de março de 2019, sexta-feira de carnaval, hein Fiori, você vai pular onde? Eu vou pular na cama, na televisão, já tô veco pra isso, já não tem mais jeito, pode ser, ainda tá chovendo, eu ia dar uma, mas não tá chovendo, já perdi até o pique. Pois é, vai torcer pra alguém, Fiori? É, hoje, como você sabe, eu desfilei uns três anos pro Colorado, no tempo que era aqui na rua Almirante Barroso, e uma vez lá na, onde tinha sede em frente ao Vigoro, eu vou torcer, hoje, Colorado do Braz, não tem outro jeito, não tem outro jeito, não dá outra, é isso, quem desfilou é porque gosta, e quem gostava acompanha, e eu continuo acompanhando, é isso. Exatamente. Fiori, vamos ter eleições no SAFESP, o Sindicato dos Árbitros do Estado de São Paulo, e parece que duas chapas foram homologadas até o momento, quais foram elas, Fiori? Ah, eu tô abordando isso na minha coluna, eu tô, daqui a pouco eu mando pra você, eu tô abordando, são duas chapas, uma liderada pelo Arthur, que é a situação, né? É, o Arthur, é, o Arthur que é o presidente, atual presidente, é a situação, e que, vamos dizer assim, é denominada a chapa, são o todo, o SAFESP, e uma outra chapa liderada por um, por Aulélio Santana Martins, Aulélio Santiana Martins, separado, né? Santiana, ok? SAFESP é dos árbitros, tem ele como líder, e a vice é a regiudênia de Holanda Moura, né? Uma das pessoas que, publicamente, acusou o Arthur daqueles programas que teve há três anos atrás, sabe? Sim, sim, que até agora não foram esclarecidos, por sinal. Sim, até agora, e eu cobro, olha, você prova, eu cobro de vez em quando na minha coluna, pelo menos umas duas, três vezes, duas, três vezes a hora, eu cobro... O telespectador tem que saber, o telespectador tem que saber que você cobra não apenas pela coluna, mas cobra, inclusive, pessoalmente, para ele. Sim, 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 eu tive duas vezes com ele, eu três e cobro, e quando ele falava comigo de vez em quando, ele pagava, pô, ô Fiore, pô, eu falava, você vai, muito bem, só que acontece, eu cobrava também o Arthur, para, me dá, não, mas acontece que o oficial de justiça não localiza uma testemunha, o nome não interessa. Na delegacia, eu tenho ido em nada, pô, não, peraí, se faz três anos, oficial de justiça que eu sei, é um processo que está em andamento, concorda comigo ou não? Claro. Inquérito, vai um investigador entregar as intimações para quem, assim, para quem é dirigido aí na delegacia e prestar esclarecimento, que a posterior, no término, o delegado faz lá um relatório final e manda para a justiça, você entendeu como é que funciona o barato? E nós sabemos bem que quando que achar, acha, né, Fiore? Não, e quando que achar, acha, quer dizer, o oficial, olha, mas só que possível, eu não sei, será que ele não sabe o endereço dessas testemunhas? Eu disse, por alguma, pode ser que não, mas pode ser que uma ou outra esteja com ele de vez em quando. Olha, tem testemunha que teve com ele ontem, hein? Pois é, pode ser testemunha que teve com ele ontem, antes de ontem, ou de vez em quando, e ele não sabe que o... falar para o oficial de justiça, aí tem algum mistério, aí tem algum mistério. E eu vou dizer, eu vou dizer, já estamos com o saco chamado cheio, porque, porra, isso interviu, que eu saiba, interviu na moral dele. Acusação é gravíssima. Sim, acusações gravíssimas. Manipulador do dinheiro do sindicato, que usa o dinheiro do sindicato lá nos motéis da vida e outras coxitas mais, que eu não me lembro bem como, não é verdade? Então, a hora, já passou o tempo, que isso aí já faz uns quatro anos, ou vai completar agora, no fim deste ano, que foi no dezembro. Exatamente. Foi no fim de novembro, começar, início de um dezembro, que eu não sei se de três ou quatro anos passar. Esse ano completará quatro ou cinco anos. É impossível que se tivesse um inquérito na delegacia, que não se tenha dado um andamento. E esse processo que o juiz já não tinha enchendo o saco e manda por editar e qualquer coisa ripa na churipa. Não é assim o negócio? E outra coisa, Fiori, você que é uma pessoa correta, eu também não faço esse tipo de coisa. Se a gente é acusado do que ele foi acusado, sendo inocente, eu vou buscar testemunha na casa dela. Mas é isso que eu ia falar. Eu posso não ir buscar, mas eu vou junto com o oficial de justiça, eu me viro. Só que tem o seguinte, eu, 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 fosse eu, ele, que isso eu falei pra ele. Eu, 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 é, negócio de, como é que é? Não existe sigilo. Mesmo que está em sigilo, digamos que, hipoteticamente, ele tem obrigação como presidente, como cidadão, de colocar o parceiro e manda isso pro inferno. Claro. Que porra, é esse o nome dele, é a família dele que está no jogo. Exatamente. Fiori, eu estou com uma dúvida aqui, aproveitando que você falou do Arthur, ele está como gestor da arbitragem na Paraíba. Como que ele vai acumular as duas funções Na Paraíba e em São Paulo Até fisicamente é difícil Bom Você faz perguntas assim Só que a capciosa comigo não existe É pá e bola É lógico que todo jornalista Gosta de ver o circo pegar fogo Mas aqui eu ponho o fogo Quando eu acho que devo pôr E não ponho Mas nisso aí Eu não sei como é que está a situação Porque já faz acho que uns 4, 5 meses Que está nessa balada Ele possivelmente Vai lá, vamos dizer assim Que ele ficou uma semana fora E nessa altura do campeonato Eu acho que quando se sai Eu não sei o que diz o estatuto Porque a gente também tem que basear no estatuto Vamos tacar fogo Sem basear no estatuto Por isso que eu estou a carta de um estatuto Já tem alguma coisinha Que eu vou fazer uma Comparação hoje Nesse abordando as eleições Mas eu estou vendo Se o estatuto permite Ou obriga Depois de X dias Que o presidente Que o presidente nomeie um outro Agora se 5, 6 dias Ele vai e volta Pode ser que Deixa pra ele essa abertura Então dá tempo dele ir Pode ir a Paraíba Ficar uma semana e voltar Concorda comigo ou não? Ele pode fazer um bate e volta No meio da semana Então Eu não sei se eu expliquei Pra você Não, entendi Quer dizer É pra sair metralhando Não, não é comigo Nas balas Não, você foi bem na resposta O pente está direitinho Porque papapá Mas assim não vale E daí Pede desculpa Porra Pensa antes de falar Claro, claro E o outro candidato O que você sabe Do outro candidato Ele não é tão conhecido assim O outro candidato O que eu sei Eu sei dizer o seguinte Dentro dos meus parcos Meus parcos Habilidade Que eu não manjo Nada dessa porcaria Mas a gente Fui isso aqui Fui isso lá de vez em quando A pena Ele é político Na excepção do termo Ele é advogado militante E político Porque ele foi candidato A vice-presidente Em uma chapa Na cidade de Jacareí Que é o local Onde ele reside Tá Ele reside em Jacareí Ele foi Candidato a vice-presidente E a chapa Teve uns 8 mil votos 7 mil Por aí Mais ou menos isso aí Então É o que eu sei Advogado Advogado muito Na área criminal E você sabe que Essa área criminal Lá em Jacareí Tem uma má fama Parece que tem Muita gente lá Muitas pessoas Que são presas Em Jacareí Pertencem a uma facção Programização criminosa É Então Não sei se é o caso Não sei se é o caso Mas Jacareí é uma das chaves Da organização É uma das chaves Pode ser que ele está Advogando É o exercício profissional Claro Como é que se diz Ele está exercendo A propição Defendendo alguém Que da facção Ou não Mas pagou E estabeleceu Vamos lá E vamos depender Até então É como diz o outro Se eu fosse Advogado militante Eu garanto pra você Assina embaixo E E nem esse tipo de coisa Poderia ir em casos Menor De menor Quer dizer Toda a importância Mas não que tinha Que tem esse lastro Se a gente Ficar um laser A coisa Eu Mas cada um Tem uma Uma autocrítica Tem uma posição Ele tem a dele E por mim É respeitada Sem conhecê-lo Eu sei que ele é o candidato A presidência E tem lá A vice Que é a regidena É essa que nós abordamos Nas denúncias Do Arthur Mas quem é O Arthur Tem como vice-presidente O Arthur O tesoureiro dele Um cara que eu quero A distância De preferência 50 mil metros No Carlos Pianoski É o Pianoski Ruim assim? Hã? Ruim assim ele? Não Se ele é ruim Eu não sei Mas o cara Não tem muito caráter Porque uma vez Esse cara aí Tenho certeza Que ele trabalhou Comigo Bandeirando Sabe? Bandeirando não Trabalhando como assistência Mas no meu tempo Era bandeira Bandeiramento É isso aí E Aí eu tive Aquelas brigas Com os Aragões da vida Em defesa A minha luta Foi do ar Pelo ar Para o árbitro Eu não sou Nenhum desses cacateiros Eu quero Eu quero Porque parece que A chapa aí Não sei o que É nada É tudo grupo O papo é o mesmo A maioria quer Tirar proveito De que forma Eu não sei Não vem que não tem O político Que dá abertura Não sei pra quem Pra entrar no gabinete No fulano de tal Pra pegar por tabela Uma colocação Pra um amigo Pra um familiar E aí por diante É mentira a minha É verdade Então Então vamos divagar Com o Andor Aí o que acontece Ele sempre foi ligado A turma que comanda Porque essa turma O Arthur É derivado E ele São derivados De uma turma Que comanda Um sindicato Desde a fundação De mil Desde a Carta sindical 1981 82 Eles vão se alternando Como? Eles vão se alternando Não Então vão se alternando É lógico Aragão Ulisses Sabela Astolp Foi umas 3 Estão doentes E que eu respeito Tinha divergência Com ele E que ligo Pra ele De vez em quando Não faço mais Que a minha obrigação Primeiro Porque ele foi sempre Um excelente ser humano Segundo Eu nunca soube misturar As coisas Não misturo a coisa Uma coisa é uma opinião Outra coisa Ele tinha uma Um caminho Eu tinha outro E eles se apoiavam Numa 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 técnica Do Ministério do Trabalho Que os apoiava Nas eleições Entendeu? Quer dizer Dava os parecer Daquela paparia Então os caminhos Sempre foram esses Agora nesta Então chegou Seus dias atuais Muito Tem até um jornalista Que é candidato Na chapa Desse rapaz É Daniel Não sei se é Desistério Distrério Dá uma olhadinha Na chapa Daniel Ah eu vou dar uma olhada Depois Dá uma olhadinha Na chapa Ele pelo menos Deus sabe Ele é jornalista E ele Deve ser Um dos cabeças Que elaboraram O programa Da chapa Deles Dentro Da chapa Deles Não Da chapa Em que ele É o candidato Liderada Pelo Aurélio Ele que elaborou Uma série De coisa Tem muitas coisas Ali que é do meu tempo Ó meu irmão Nunca se esqueça Que pra fazer alguma coisa Que nem o deputado Eu vou fazer Pra nada Você envia um projeto Tem que modificar a lei Tem que modificar o estatuto Tem uma série de coisas Você pode colocar no papel Você pode colocar no papel Agora não vai falar Eu vou fazer Não é bem assim Se não agradar a maioria Não adianta Isso É por isso que o brasileiro Elege Elege uma parte Os Bolsonaro da vida E depois vê que não é nada disso Elege os Lula da vida E vê que não é nada disso Os Os Serras O Alckmin Esse lixo Desse porco De um sete um Que tá aí O João Dória É um sete um Ele é um sete um Ele é um estelionatário Eu digo por quê? Porque ele prometeu Que ia ficar na cadeira De prefeito E saiu fora É mentira minha? E ele já tá traindo mais um Você viu? Então ele é um estelionatário E ele Tá, trai todo mundo E jogou o foguete Em cima do rapaz Do Bruno Covas Que tá com foguete na mão É esse que ele tá traindo É totalmente abandonado É esse que ele tá traindo Falta de energia Não tem Não Só falta um merda E o rapaz Tem que segurar o foguete É esse que ele tá traindo Ele prometeu Pro Bruno Covas Que ia apoiá-lo Pra prefeitura Na sequência Ele já tá colocando Aquele tal de Meirelles Ou um outro truta A Joyce House Pois é Esse cara não presta Esse cara não presta Fora o que ele tá acabando Com a polícia civil Não respeita Os operacionais da FIB Nem E nem os aposentados Como é no meu caso Agora eu falei Como operacional E falo como cidadão Cidadão Agora como cidadão Você Volto a dizer E repito Você É Um Sete Árbitro Que estiver Aposentado Árbitro Ex-árbitro Eu queria saber a sua opinião Sobre isso Eu vou te dar a opinião Você tava fazendo uma pergunta Fica no cúmulo O que acontece Exatamente Bom As chapas já foram Já foram Oficialmente Escritas Concorda comigo ou não? Isso Elas foram escritas Agora existe Existe Uns impedimentos Impedimentos legais No regimento É no estatuto Do sindicato O regimento Diz que O candidato A A A presidente E o candidato A Como é o nome daquele Do dinheiro O tesoureiro Diretor É Vamos lá dizer isso Eles não podem ser Árbitros Da ativa Tá Ok Nada com o vice-presidente Nada com o vice-presidente Os dois Cabeças Que Que tem impedimento Os que tem impedimento É o candidato A presidente E O Candidato A tesoureiro Que mexe Codini Tá certo Eles não podem ser ativa Se não pode ser ativa Eu acredito Que aí tem alguma Alguma coisa De ilegal No meu entender Por que? Impedimento Da chapa 2 Porque O senhor presidente O candidato A presidência Não o conheço Não sei Mas Só que eu Como eu escrevo Como eu escrevo Dou minha opinião Em jogos Em alguns jogos Eu dou uma fuçadinha Da federação E o Diaco E ele apitou Um jogo O último jogo Dele Ele apitou Na Série A2 Rio Claro Internacional De Limeira No dia 24 Dia 24 Foi Deixa eu olhar Domingo 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 passado Domingo passado Domingo passado Não é isso? Isso Fica sendo O que acontece Aí Eu fui ver Ele pediu licença Dia 18 Antes de apitar? Se ele Não Ele pediu licença Dia 18 Para concorrer As eleições Do sindicato Só que ele Aceitou Uma escala A posterior No dia 24 Não sei se você Entendeu a minha Colocação Entendi Estranho Ele aceito Mas digamos Digamos que Pronto A federação Concedeu a licença No dia 25 Porque político Corre bem Vamos dizer tudo isso Só que licença Ele é o devolvado militante E eu não sou Eu sou Eu sou um bacharel em direito Que desconhece a lei Mas sou Mas sou um cidadão Que fuça bem Quem licença pede Continua na função Claro Então Se Está inserido Taxativamente Que tem que ser Ex-árbitro Licenciado Não é ex-árbitro Ele está licenciado Então é mais uma Ou mais duas Que é ele E o rapaz do dinheiro O tesoureiro Eu não sei o nome do rapaz Ele também não tem na cabeça Os dois Os dois principais Quem pediu licença Foi ele E a vice-presidente A dona Reginelda Que eu nem sei Não conheço Bom, eu não conheço nenhum deles Mas ela não precisaria pedir licença Ele pediu E o tesoureiro E o tesoureiro não pediu Mesmo assim Os dois estão irregular Porque eles são hábitos Atuando O tesoureiro É Fabrício Porfírio de Moura Que bom Você está aí Contra que Eu não sei Bom, então Esse senhor Fabrício Esse rapaz Com o nome de Fabrício Ele é militante Então Parto do princípio Eu parto do princípio Que todos são militantes E quero deixar um parente bem claro Desde o início do sindicato Antes Tínhamos uma entidade Mas vamos lá Do início do sindicato Em 1981 82 Que eu não me reporto bem Da concessão da carta Eu sempre fui contra Contra Que Tivéssemos na diretoria E na presidência Principalmente na presidência E em toda a diretoria Eu era contra Hábitos militantes E nós tivemos Vários Vários Muitos deles E hábitos militantes Que eram Também No tempo da Dilso Hilton José da Costa Era homem de cabeça Ele era assessor Departamento de Arbitos Que o conflito é evidente Não Então veja bem Eu estou falando Porque eu tenho história Eu sempre encontro E sou contra Continuo contra Não tem nada De hábito militante Aliás Para mim Tinha que ser a chapa toda Mas digamos que o estatuto Permite que dois, três Ou quatro Só impede dois Que é o presidente Que eu falei E o vice-presidente Vamos lá Eu acho que tinha que ser todo mundo Mas O estatuto Permitindo Eu ainda Vou engolir o saco Mas eu sou totalmente Eu vou dizer uma coisa Eu vou dizer uma coisa pra você Eu conheço O Arthur Conheço Amizade com ele Eu disse Bom, conheço Conhecer amizade É uma diferença Desde o tempo que ele era Aluno da escola E o tio dele Era na época Arthur Alves Bom Ele foi presidente Da Assembleia Legislativa Do Estado de São Paulo Pode ver Arthur Alves Pinto Bom, será? Este cidadão O Arthur não tem nada a ver com isso De vez em quando Ligava pro Dirceu Pro Departamento de Hábitos Oi, escala Meu sobrinho Arturzinho É, o Arthur é Vamos dizer assim Que o Arthur nem sabia Tá bom Jesus, tá certo Não, vamos dizer Que ele não sabia Sim Então você veja bem É O Arthur Depois passou A ser Assistente Cabeça de Chave No tempo Com latinha Esculpida nos ombros Presidia a Comissão De Arbitrais Da Federação Coríntica de Futebol Certo ou era? Certo, certo Ele que era O cabeça de chave Ele escalava E o diabo E ao mesmo tempo Presidente do sindicato Se você pegar Você vai ver Que eu sempre Fui contra E mandei E mandava ver Concorda? Concordo Então Já existe É uma falta Antiético Que você escala o cara Depois você vai dar Nota pro cara E ao mesmo tempo Se tiver problema Quando eu digo o cara Me desculpe Mas é uma força de expressão E ao mesmo tempo Se tiver problema Este árbitro Terá que se socorrer Do sindicato Pra lhe prestar Assessoria jurídica Que papo é? E como é que você vai fazer Meu pai? Pois é Então quer dizer Sabe? Vamos devagar aí Que a conversa é outra Comigo a conversa é outra Então Agora o Arthur O Arthur Depois de um tempo Eu tenho observado Ele tem dado Algumas pinceladas Algumas guinadas Que tem Tentando apagar O posicionamento Dele anterior Não estou defendendo Ele Mas é o que eu estou vendo Está evoluindo Exato Está evoluindo Ele estava lá longe Da estrada Mas Está tentando Se aproximar Da estrada Da linha reta Já o outro Que é uma incógnita Não O outro eu não conheço O outro eu não posso falar O outro eu não posso falar Como é que eu vou falar Com o outro eu nem sei Só que Só que ele é político Na acepção do termo E quando é político Na acepção do termo É o que eu digo Eu fico com o pé atrás Né? Fico com o pé atrás Que o lance dele Tem vários caminhos Eu espero Que a acepção do sindicato Não tenha influências De entidades Como a Federação Paulista de Futebol Religião Que nem teve a do Bolsonaro Tem aqueles malafias da vida Espero que não venha Os malafias O Edir Macedo da vida Não venha Como é o nome Daquela merda lá Maçonaria Né? Não venha As maçonarias Que tem vários ramos Da maçonaria Que fica Pulando Por aí Que também Antigamente podia ser pura Mas agora Você sabe Que até o selecionamento É meio ruim, né? Também Bem ruim, viu? Ah, bem E faz tempo, hein? E faz tempo E faz tempo Então A gente espera Que seja Uma eleição Decente Se as chapas Forem confirmadas Porque eu não sei Quem tem que julgar É a comissão Que a comissão Não tem um prazo Pra avaliar Homologar ou não A chapa E não homologando Ela tem que justificar Concorda comigo? Não vou homologar Que papo Isso aí não pode Ela tem que justificar Sedimentar Fortalecer Enraizar É isso Ora, meu Deus Se Apresentar isso Teremos Uma chapa Ou nenhuma Das duas O rapaz O rapaz No meu entender Eu já avaliei Tem alguma irregularidade No meu entender Agora pode ser Que tenha mais Não sei A chapa do Arthur Eu também não sei Quem são os candidatos Mas é o Arthur E mais uma E esse tal de pianos Que uma pá De pessoas Que eu não sei quais são Se tiver irregularidade Se ela tiver irregularidade Tem que ser apurada E não homologada Concorda? Sim Se não homologar As duas Terá que ser feito Um novo E tal Aquela paparia toda Agora Se uma delas For homologada A outra Está Com o pensamento Dispensada E esta Então teremos eleição Com uma única chapa Mais ou menos Explicado Eu não me posiciono Nem para A Nem para B É o meu entender Não, está perfeito Você deu um grande apanhado Sobre a eleição Do Safesp Quem Não entendia Ou não conhecia Como funcionava Passou a conhecer Está de parabéns Muito boa A explicação Fiore, vamos falar De futebol agora O que você assistiu A esta semana? Olha O campeonato De paulista Continua Trocado Por mil Dando prejuízo Palmeiras Zero Santos Zero Sábado Passado Assististe Flávio Rodrigues de Souza Aquele que Arrogante Prepotente Sim, sim Ele tinha parado Mas nesse jogo Ele já levantou Diversas vezes Ele levantou Azinha Como diz o outro Rodó Baiana Clássico Clássico O cara se empolga Levou Rodó Baiana E no meu Entender Ele teve Responsabilidade Ele interferiu De uma forma Indireta Eu acho Que Ele interferiu No resultado Porque ele não Deu uma penalidade Máxima a favor Da equipe Santista Se nós partimos Do princípio Que 90% Dos pênaltis São convertidos Em gol Não é verdade? Indiretamente Ele influenciou Não sei se você entendeu Sim, uma intervenção Grave Foi a mão Do Gustavo Gustavo Gomes Na bola Dentro da área Não sei se você se lembra Desse lance Lembro Então quer dizer Que até aí Meu filho Ele interviu Além disso Além disso Ele inverteu Faltas E o mais grave No item disciplinário Aquele tapa Na face Que o Gustavo Henrique Santista Aquele moleque Que é um grandão Ele deu Na face Do palmeirense Moisés Tá lembrado? Tô lembrado Foi na cara do árbitro É, não tinha como ele dizer Que não viu, né? Não tinha como dizer É grupo malandro Quem foi boleiro E brigou na rua Sabe que tem que ficar ligado Em tudo, rapaz E quando acontece Um incêndio Você tem que ficar ligado Em tudo Em qualquer lugar Pra ver Não tem uma brecha Então não existe Esses papos De não vir Pra mim Ele viu E se omitiu Pronto Você entendeu? E daí Pra Plante E ele levantou a zinha Voltou a rodar a baiana No item Movimentação Aparecimento Ele quis aparecer Mais que a verdade É ruim Eu não sei Se você assistiu O jogo do São Paulo Do São Paulo Não assisti Red Bull Apitou Luiz Flávio De Oliveira Luiz Flávio De Oliveira Que pra mim É um bom árbitro Ok E Ele também Deixou de dar Deixou de dar não Ele acertou Quando teve um lance Que eu não me lembro Que foi O São Paulinho A bola bateu No São Paulinho Dentro da área dele Os caras Alguns reclamam Pênalti Ele mandou Segue o lance Ele acertou Tá certo Então Dentro Desse joguinho Foi as poucas coisas Que eu vi O que aconteceu Ele foi bem É O que aconteceu Ele foi bem É O que Ele Ele se Ele Se comportou Dentro Do que lhe é Devido Dentro do que lhe foi devido Pelas leis do jogo Tá Entendeu Ah Eu não gostei Quer dizer Eu não gostei Ele agiu corretamente Mas Ele teria que ter agido De primeira instância Quando ele expulsou Ele O Como é que é O São Paulo Deu um jogador Não Gonçalo Ele deu uma entrada No menino Do Do Red Bull Que De cara Era pra vermelho De cara Mas de cara Qualquer bobinho Que era pra vermelho Ele foi lá E deu um amarelo Muito bem É uma decisão do hábito Aí ele saiu Aí o menino Do Red Bull Foi em cima dele Ô seu hábito Ele chegou Ele pode fazer isso Ele chegou No menino Do Red Bull Que tava caído E viu E viu Que a tíbia O diabo Tava toda arregaçada Ele Guardou o amarelo E deu o vermelho Pode fazer isso Mas ele tinha Que tê-lo feito Na primeira Porque todo mundo Viu que tinha que ser vermelho Entendeu Ele só deu o vermelho Porque ele viu Que não tinha como Chegaram junto Senão ele não ia Nem lá ver Essa é a verdade Entendeu Eu continuo achando Que a orientação Departamento Levando Pra levar o barquinho No máximo possível E eles E quem se queima É o árbitro E quem se queima É o árbitro É a imagem dele Isso O árbitro que se queima Não deve fazer isso não E Corinthians Botafogo e Corinthians Você assistiu Botafogo e Corinthians Assistiu Vamos fazer o seguinte Apitou o Klaus Trabalho aceitável Não teve Pulufas Nenhuma Uma moleza Um jogo ruim A moleza Jogo não É uma Olha Cansou Estragou o domingo da noite Eu não Deu sono Para Então Apitou o Klaus A baba do Kiabo Vamos que vamos Bola pra frente E atrás vem gente E é isso que eu assisti Não mais Teve um jogo Nessa semana Que pela nova Nona rodada O jogo do Palmeiras Eu não assisti Ok Que a nona rodada Teve início na Quarta-feira Isso Agora eu não sei Se tem jogo hoje Que eu ainda não li o jornal E amanhã é domingo Mas eu vou Comentar A nona rodada Se Deus quiser Na próxima edição Da coluna É isso aí Fiore Fiore Ó Tá passando já O nosso tempo aqui Um grande abraço Pra você Lembrando que Semana que vem Estaremos todos De volta aqui Fiore Se despeça Do seu público Bom O que que posso Eu falar Pra me despedir Bom carnaval Pra todo mundo Espero que Nas eleições Do sindicato Não tenha Carnaval Que seja Uma eleição Bem democrática Baseada Nos estatutos Que não adianta Porque eu vou me socorrer Não sei onde Eu vou parar Com o palhaçado Eu fico louco Com isso Caramba Antes de ler Antes de escrever Tinha que ler o estatuto O regimento Como rege Eu tô errado Correto Agora depois Pra embaçar Isso aí Se tiver isso aí Eu já fico Com o pé atrás Aí já complica Mais ainda Mas eu espero Que todo mundo Bom carnaval Pra todos nós Que as escolas De samba Desfilem Que não tenhamos Aqueles abusos De muito sal Muito álcool E Que Reiniciamos a semana Na quarta-feira Trabalhando Três dias Com bastante afinco Porque nós estamos Precisando De Trabalho 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 E emprego Para os desempregados Que nessa altura Tá com 12 milhões De brasileiros Desempregados Só em São Paulo Nós devemos ter Uma faixa De 2 milhões Em alguma coisa Bola pra frente Que atrás vem gente Abraço Fiori Igualmente